Olá, espero que a sua semana tenha sido cheia de coisas boas. Sexta-feira chegou e eu tô chegando com o resumo das principais notícias do Portal 14B. Portal 14B Oferecimento Luminense Fotografia e Free Videos Lugar de lindas histórias A gente começa com uma história que terminou com um final feliz, mas ao mesmo tempo é de apertar o coração. O cachorro Bob, de 5 anos, protegeu a dona, uma menina de 7 anos, de um ataque de pitbull no bairro Santo Antônio. Segundo o relato do pai da garota, ele estava saindo para trabalhar e a pequena Marina, como de costume, foi até o quintal. Quando eles abriram a porta, o pitbull, de origem desconhecida, foi em direção à criança e o vira-lata da família entrou para proteger. Os cachorros brigaram por mais de 20 minutos. Vizinhos tentaram separar, mas sem sucesso. Bob, o cachorro-herói, teve muitos ferimentos e precisou ser atendido por uma médica veterinária. Outro caso de grande repercussão na semana foi de um jovem de 21 anos que furtou duas câmeras de uma casa no bairro São Sebastião. O detalhe é que mesmo levando embora os equipamentos de segurança, as imagens do furto ficaram registradas. O crime aconteceu na rua Professor Américo, em frente ao quartel. A ação foi flagrada por volta das 2h15 da madrugada. A dona da casa registrou um boletim de ocorrência na Polícia Militar e o caso foi encaminhado para a Polícia Civil. Santos Dumont voltou a ligar o sinal de alerta em relação ao Covid. Entre os dias 20 de novembro e 2 de dezembro, duas pessoas morreram na cidade em função da doença. No mesmo período, 72 casos positivos foram registrados no município. Os números preocupam os especialistas em saúde. Na semana passada, o Portal 14B mostrou que as máscaras voltaram a ser obrigatórias nos chamados locais vulneráveis da cidade. Esse é um período marcado por muitas festas e reuniões, então é preciso redobrar os cuidados e atenção, né gente? Ainda sobre Covid-19, a vacinação para bebês está liberada na cidade. A imunização acontece na sala de vacinas do município, na rua Doutor Guilherme de Castro. Para crianças de 3 anos ou mais, é necessário fazer o agendamento no centro de vacinação que fica localizado na Faculdade Santos Dumont. Vale lembrar que a chamada quarta dose está sendo aplicada em pessoas com 40 anos ou mais. E ó, fiquem ligados! Dia 30 de dezembro tem a retrospectiva 2022 comigo e com o repórter Peterson Escobar. Quantas histórias cabem em um ano? Uma sociedade inteira de volta ao que chamamos de normalidade. Após uma reclusão forçada pela pandemia, foi o ano que de fato retornaram as festas, os eventos e as celebrações. Uma cidade mobilizada em torno de antigos e novos talentos. No esporte, conquistas e comemorações. Na política, um país pensado de formas diferentes. A natureza, mais uma vez, implacável. Flagrantes que vão ficar na história. Em dezembro, você acompanha aqui, no Portal 14B, a retrospectiva 2022. Retrospectiva Portal 14B, dia 30 de dezembro. E vai estar disponível em todas as plataformas da RMJ, Rede Municipal de Jornalismo. A gente espera vocês! Nessa semana, galhos de uma árvore caíram sobre um veículo no ponto de táxi do bairro São Sebastião. Segundo os taxistas, o alerta sobre o risco de acidente já havia sido feito pelos profissionais há alguns meses. A prefeitura podou algumas árvores do local, mas outras ainda causavam perigo. Por sorte, ninguém saiu ferido. No dia seguinte, funcionários terceirizados da Secretaria de Obras fizeram a limpeza do local. E olha que notícia bacana! A professora Josiane Neto tomou posse da 19ª cadeira da Academia Juiz Forana de Letras. A Sandu Monense falou com orgulho dos pais, da família e, claro, da cidade de Santos Dumont. Para tomar posse de uma das cadeiras, é preciso ser indicado por outro membro efetivo, além de ter publicações relevantes na área de literatura. Parabéns, Josiane! Outro sandu monense que é digno de aplausos é o Elvio Afonso. O fisiologista fechou o contrato com o Vitória do Espírito Santo para a temporada 2023 e volta a trabalhar no futebol profissional depois de 4 anos. Elvio ficou conhecido no mundo todo pelo uso de biomarcadores no esporte. No Vitória, ele vai analisar respostas inflamatórias e desgaste muscular dos atletas. No currículo, o profissional tem medalhas olímpicas de ouro e bronze. Sucesso! E uma tradição da cidade em dezembro é a Expo Natal. Nesse ano, a feira chega à sua 28ª edição, trazendo diversas opções de presentes para todos os públicos. Ao todo, 17 produtoras expõem os trabalhos no espaço onde funcionava a antiga loja da 6E, no centro da cidade. É um enfeite mais bonito que o outro, gente. Vale a pena conferir. E a gente encerra a edição dessa semana com imagens super bacanas. O Centro Cultural de Capoeira Guerreiros da Liberdade completou 20 anos de história. Um evento de entrega e troca de cordas marcou a vida de 40 alunos. O grupo é comandado pelo contramestre Pererê e pela professora Renata. Além de alunos e familiares, mestres de outros grupos de capoeira da região compareceram ao evento. Super legal! Parabéns a todos! E eu fico por aqui com o nosso resumo semanal das principais notícias de Santos Dumont e região. Com oferecimento da produtora Free Vídeos e Luminance Fotografia. E para mais informações, você já sabe, acesse o site do Portal 14B. Segue a gente também lá nas redes sociais, no Instagram, arroba Portal 14B Oficial. Você pode acompanhar a gente também pelo canal 14 Internet Multimídia. E ó, fica ligado, no dia 30 de dezembro, vem aí a retrospectiva 2022, vai estar disponível em todas as plataformas da RMJ, Rede Municipal de Jornalismo. Uma boa semana pra você, um ótimo fim de semana e eu te espero aqui na próxima sexta. Até mais! Tchau! Portal 14B. Você nas asas da informação.